Pai, quer começar o vlog da banda? Oi? Quer começar o vlog da banda? Pô, seria maneiro tio, sério Meu painel é muito bom com câmera Mas eu também não sou Só com seis cordas Só tu falar Tio Tio não é Como é que é o nome da banda? Respire o fundo Mesmo se algo parecer Sufocar Dura um segundo Desprenda sua cabeça e deixe voar Estamos aqui Fazendo o que não? Não dá pra negar que é meu pai? Oi? Não dá pra negar que é meu pai Acabei de desembarcar Quatro intrépidos músicos Suas intrépidas guitarras e instrumentos Pois não E eu chamo de mais? Tô passando aqui É Bino, obrigado, tá? Valeu Bino Valeu, valeu rapaziada Tô com medo Não era pra minha companheira Estamos Em um lugar muito mágico Hoje Vai, vai Também não sei Eu acho que tem que subir, cara Mas pra onde? Ah, tem uns caras aqui Estúdio Onde as coisas vão acontecer Algumas coisas vão acontecer E é proibido os copos aqui E é proibido os copos aqui É proibido os copos Vamos fazer algumas coisas Algumas brincadeiras Não sei pra quem Espero que não Pra mim Acompanhe um pouquinho aí Isso é brincadeira. O Breno, cara, elas estão funcionando com o Jimmy ou ela fica parada na moral? A gente pode botar uma fita. Branco, você tem o carregador de Motorola? Suave, suave. E essa tá bonita, fica parada também. Mano, esse bagulho aqui que vocês estão falando é o primeiro. Então, cara, a gente quer botar aquilo ali pra lá. Lá pra trás. O pessoal tem noção de fato do que tá acontecendo, entendeu? Não tem bojago de cor. Não tem? Desculpa, interromper. Não falei? Não, não tava aqui não. Caralho, peraí, vem aqui. Resumindo. Antes não tava. Antes não tava. O que você tava falando? Você tá com gosto de água de coca. Voltando pro outro, sério. Essa água aqui, ó. A gente tem uma preocupação muito grande. Mas a mesma garrafa é outra que vocês estavam falando? Não, não tava incomodando não. Foi só um comentário mesmo. Não, mas a mesma. Que hidrata, cara. É gostoso, eu não gostei. Opa. Bora comer, mano. Bora comer? Já comeu? E aí? Então, bora comer. A gente tem uma pausa aqui nas paradinhas e agora a gente vai comer um ramo aqui, tá? Subway, paga nóis. Coca-Cola, paga nóis. E Telepizza, paga nóis. E Telepizza, paga nóis. Sério, ele tá na merda ali, tá dormindo a hora já. Pega nóis. Pega nóis. Socorro. Certo. Certo. Agora, por que seja feito? Pode sentar. Não, não tá ligado. Falou licença, paga nóis. Não peguei, cadê licença, paga nóis. Ele tá senta. Ah, tá. O nome do bagulho é Telepizza e não entrega, paga. Não. Mano. Não entrega você. O que é que eu mando pra vocês? Pô, não dá não. Essas caixas aqui, né? Eu quero um novo que tinha, bagulho. Vou pegar o chequezinho que foi na gráfica. Dá 15k, né? Já pensou, tem um telefone na minha casa, tá ligado? Ou isso. Põe pra tinta... Leg, já pensou, tem um telefone lá no logo dos caras, assim. Aí tu vai ligar, não tem. Leg, rola muito isso na... No Google, tipo... O amigo faz aqueles bannersão, tá ligado? Aí tem telefone lá, vai ligar. Não, pô, eu fiz o banner, pô. Pô, mano, tem açaí aí, criança, aquele... Pô, irmão, a pessoa faz banner, pô. Não sei não. Não, pô, não se fudei não, filho da puta. Essa é a real, mano. É a realidade. Pó. Pá, que tal. Pausa. Tô achando... Vamos ver o bounce, pô. A gente tem certeza. A gente acabou botando, né, rapaz? Só mais um pouquinho. Então, a gente tá fazendo uns testes aqui. Vai rolar uma paradinha aí, futuramente. Fora aqui, fora aqui. E aí vocês vão acompanhar. Porque o bagulho vai ficar como? Nervoso. A gente fechar... O Igor já tá testando o seu nível de embalada. Ah, veio e qual é o BPM? Então eu não sei, onde eu vejo. Como a gente vai estar no Igor? Não, é pra falar agora. Não vai ter muito essa fala de... Ah, tá. Espera aí. 140 BPM. O BPM dessa música aí, a quinta, é 140. Caralho, moleque. Caralho, moleque. Caralho, moleque. Rapaziada. Encerramos aqui um dia. Um dia. Pode-se dizer um dia inteiro, né? Não é não? Ou quase? É, pô. Um dia inteiro. Um dia e meio. Um dia e meio. Um dia e meio. Não, meio-dia de novidades. Queremos agradecer a todas as pessoas envolvidas nesse projeto. Que tornaram realidade. E é isso. Eu tô ansioso. Essa, na verdade, é a primeira parte do projeto. Vera mesmo, Vera mesmo. Vai ser no momento, vocês vão saber. É isso. Agora eu arrumo mais coisas. E meter o pé. Meu pai tá chegando aí pra buscar geral. Um abraço. Fiquem com Deus ou sei lá quem vocês quiserem. Se não quiser ficar também, o problema não é meu. Um beijo. Não esquece de curtir. Quem não se inscreve, se inscreve. Tem que ativar o sininho também, né não? Ativar o sino pra receber as notificações lá dos vídeos. Comenta. Fala de mim. Do Matt. Fala de geral. Compartilha com seus amigos aí. Marca lá aquela galera lá que gosta de me ver falar. Que não gosta também. Marca também pra me ver falar e ter motivo pra... Sei lá, cara. Valeu aí. Um abraço. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.